E ali? Que passada, hein? Joga em um clube aqui da cidade? Pai, até parar pra te contar que a história desse cara aí, pai, a mãe dele sofreu demais. Nossa, boleiro, mas o que aconteceu? Pensa num cara disciplinado, era o primeiro a chegar no treino, era o último a sair, o cara regradinho, comia bem, dormia cedo, de família boa, a mãe dele tava fazendo planos já pra comprar casa, fazer investimento, comprar carro, era só subir pro profissional. Mas o que aconteceu, pai? Ele se machucou, sério? Não, pai, nunca se machucou, era um cara forte, nunca teve histórico de lesão, era um cara bom de grupo, todo mundo adorava ele, mas a vida tem dessas coisas, né, pai? E nem sempre é como a gente quer. Mas o que aconteceu com esse cara, boleiro? Se envolveu com coisa errada, se perdeu na noite ou aconteceu alguma coisa com a família dele? Não, pai, nada disso. Boleiro, agora já tá me dando nervoso, me fala de uma vez, o que aconteceu com esse cara? Pai, ruim? Pé duro? O cara não acertava um passe, não jogava nada, te falei que ele era bom de grupo? Também buscava café pros guris, buscava getorede pra todo mundo, te falei que ele nunca se machucou, também nunca entrou num jogo? Mentiroso, pai, mentiu pra mãe dele que jogava, iludiu, coitada da mãe dele, gastou dinheiro comprando chuteira, e o cara não joga nada, pai, nunca foi bolista. Tá, boleiro, eu tava quase chorando aqui pra tu me contar essa história. Não, mas é de chorar mesmo, chorar de ruim, eu nunca vi um cara ruim que nem esse, é só passada.